Caião, seguinte, faz uma oração por mim aí, meu filho, eu tô com um problema aí, sério. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Jesus, seja sobre a vida do Tom, Pai, sobre a sua obra, sobre o coletivo Emmaus, Pai, sobre todas aquelas vidas impactadas, Pai, por cada coleção, Pai, por cada detalhe que esse homem coloca na sua obra, Senhor. Uma boa oração e um bom café é o que mantém eu e você de pé. Já orou hoje? Já tomou teu café? Não vai, meu, tá esperando o quê? Só vai. Grandes coisas o Senhor tem pra ele e pra todos que serão impactados fortemente pelas coisas que ele fará, Senhor. Senhor, eis aqui um filho teu, Senhor, seja sobre a vida dele, em nome de Cristo Jesus. Eu agradeço pela vida desse homem, Pai, pela forma que ele me impactou também, Senhor. Então obrigado, Jesus, pelo dia de hoje, Pai. Obrigado, Pai, por esse café. Obrigado, Pai, por essa possibilidade de louvar e agradecer a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Caíra! Valeu, meu irmão. Valeu, eu.